Hoje aqui no Museu Devanei, os alunos da escola Olavo Bilac vieram conhecer aqui esse espaço. É um acervo muito grande, os principais troféus da cidade de Santos estão aqui, né? Essas aqui são as seis das 16 galerias que temos aqui no museu, contando toda a história do esporte santista. Inclusive, temos aqui o primeiro troféu de jogos abertos de 1939. E os alunos da Olavo Bilac estão aqui participando, viram tudo, ouviram as histórias. Vocês gostaram, pessoal? Sim!